Paulo Rocha não podia estar mais feliz. Foi esta quarta-feira, dia 23, que nasceu o primeiro filho do ator. O bebê chama-se José Francisco e é fruto da relação de Paulo com a psicóloga Juliana Pereira da Silva, com quem mantém uma relação desde 2012. A viver no Brasil desde 2011, o ator ainda não se pronunciou a cerca do nascimento do primeiro filho, mas já existem fotografias da família completa. Foi a fotógrafa Daniela Justus que partilhou as primeiras imagens do recém-nascido e as tornou públicas na sua conta de Instagram. José Francisco nasceu a 23 de maio, a escassos dias do aniversário do pai. Paulo Rocha faz 41 anos no próximo domingo, dia 27. A gravidez foi mantida em segredo até ao momento em que os paparazzi apanharam a companheira do ator com um grande, abre aspas, barrigão, fecha aspas, no calçadão. Recorde, gravidez surpresa. Paulo Rocha vai ser pai e conseguiu manter a gravidez em segredo quase até o nascimento. Percorra a galeria e veja as primeiras imagens do bebê. Fotos, reprodução Instagram.